Observe também que ele diz, não vos conformeis com este século. O fato é que se nós quisermos experimentar a vontade de Deus, nós precisamos lembrar que este século, esse século aqui não significa o século XX, século XXI ou o primeiro século. A palavra século aqui, aeon do grego, significa esse período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, onde o diabo age sobre a vida das pessoas, onde existe um sistema que se opõe a Deus. Por isso que o apóstolo João disse, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Satanás é o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele é até chamado o Deus, Deus com D minúsculo, o Deus deste século, porque é ele que está movendo pessoas a tentar viver sem Deus, a tentar viver os seus próprios desejos pecaminosos e egoístas. O sistema do mundo, ele se organiza para fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. É por isso que o próprio Jesus diz, o mundo vos odeia. Nós precisamos ter consciência que nós vivemos um mundo que ainda aguarda a volta de Jesus, enquanto isso não acontece, existem pessoas, a sociedade, de forma geral, em todas as áreas, seja na cultura, na mídia, nas escolas, nos hospitais, muitas vezes até nas próprias igrejas, que têm uma mentalidade mundana, têm uma mentalidade secularizada, têm uma mentalidade que se opõe a Deus. Por isso, é tão importante que nós devemos estar conscientes que nós vivemos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo, que nós devemos estar cientes que os valores deste mundo não são os valores de Deus, e por isso nós devemos aprender a dizer não ao mundo. E isso significa que você vai viver, sim, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai ter a sua família, você vai ter os seus bens na medida da vontade de Deus, mas Jesus mesmo disse, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se você deseja realmente conhecer a vontade de Deus, que você saiba dizer não ao mundo, que você não coloque o seu coração nas coisas deste mundo. O apóstolo Paulo diz, pense nas coisas do alto onde Cristo habita. Isso não significa que você vai renunciar às atividades desta vida, mas que você vai dedicar todas essas coisas a Deus, que você não vai aceitar os valores e as mentiras desse sistema que se opõe a Deus. Hoje em dia nós vemos tanta idolatria de coisas, de pessoas, tanto amor ao dinheiro, tanto culto ao prazer, nós vemos hoje tantos pensamentos ateus e pensamentos blasfêmos contra Deus, nós vemos essa sociedade de degradação da moralidade, a destruição das famílias, nós vemos os meios de comunicação contaminados com ideias da nova era e ocultismo e tudo mais. é o sistema desse mundo, não há mesmo o mundo nem as coisas que há no mundo. Você quer realmente a vontade de Deus, então saiba o que é o mundo e saiba também dizer não às coisas deste mundo.